Abertura Fala galera da Maxiocup, tudo beleza? Pessoal Gosté falando e vamos aí na parte final então do Among the Slip Sim, a parte final porque esse jogo é curto pelo que eu vi Dei uma olhada lá, a campanha lente dele é muito pequena Então acho que a gente pode fazer aí uma hora de vídeo Pra finalizar já essa série né Aí é menos uma tá ligado E cadê o Urso de Jesus? Ah o Urso de Jesus tá aqui então Então estamos beleza né A gente tá num lugar aqui meio cabuloso né Tá dando uns maçonzeira louca aí E eu não sei não hein, não sei não o que vai acontecer E o gurizinho aqui tá apavorado, tem um monte de gaveta aqui Eu tô até abrindo pra ver o que tem dentro, mas parece que não tem nada Tá dando só um som louco aí né cara Que isso cara Esse jogo aqui cara, é como eu falei, ele não te dá medo, mas te dá atenção cara Justamente porque tem uma criança né Tem uma criança que não pode fazer porra nenhuma Só tem o Urso de Jesus na mão E seja o que Jesus quiser Então tá, vamos nessa Deve ser pra cá né, é o único lugar que dá pra ir Deu uns barulho estranho, eu escutei, mas... Beleza Opa! Eu não gostei disso aí Que que deu Pode ser alguma treta louca aí ó Agora a gente vai ter que subir aqui certamente E subir nessa parada né Tá parecendo aquele bagulho do topar tudo por dinheiro do Civil Sanso Aquele tapete que fica se balançando Tá, não tem nada aqui Tem essa garrafa aqui pra me atrapalhar E agora nós temos duas direções né Só que a esquerda a gente não vai poder ir então Deve ser a direita Deve ser, não é a direita né Então vamos nessa Ela tá começando a ficar escuro Só que tem um detalhe né galera Não tem lugar nenhum pra gente se esconder Tá ligado? E quando não tem lugar pra se esconder É porque o bicho não vai aparecer né cara É assim eu espero né Porque senão não tem como Vamos ver Tem uma porta aqui do nosso lado Eu acho que é uma porta né É uma porta Abre! Abre filha da puta! Oi! Vamos ver o que nós temos aqui É um lugar muito bacana Um lugar bem escuro Um lugar que toda criança adoraria de entrar Com seu ursinho na mão Mas tem que ser o urso de Jesus E se não dá Mas não tem nada cara Apenas um lugar pra tu entrar E ficar sinistro aí Pensando na vida Tem umas pernas aqui é isso? Não, é umas botas Ué! E... Pera aí Vou até baixar um pouco O som do meu fone aqui cara Tá alto pra cacete Já tava ficando Ficando abstrato aqui com o jogo Se deu aquela tremida ali Vocês já tão ligado o que que é né Olha só Mas a parede tem olhos Meu Deus do céu Cara Esse jogo tá muito Tá muito violento aí Nas coisas Não gostei Não gostei cara Tá dando essa musiquinha aí De fundo Esses sons Loucos aí Tem essa porta Tá Eu desci Agora eu quero ver Eu subir de novo Aqui não dá pra gente passar Então certamente Seja essa aqui Vamos ver Nossa senhora velho Olha esses barulhos cara Os barulhos que te deixam preocupado Uma coisa que eu reparei aqui agora É que a gente anda mais rápido No chão assim Deitado Olha só A gente vai mais rápido A gente vai ter que pegar Algum objeto É isso? Tá Vamos ver que objeto Deve ser isso aqui né Cara A meia não é Então deve tá aqui dentro Pior que não hein Olha só Aqui jogo Filha da puta hein Beleza galera Depois de um tempinho Eu achei o bagulho A nossa bagulho tava lá em cima Cara E eu procurando aqui embaixo Que nem retardado né Apareceu aquela mensagem Que a gente tem que clicar Olha só Tem que pegar e clicar Com o botão direito Que ele toca o bagulho longe Então a gente vai ter que tocar Certamente essa bola Lá naquela porra Lá Vai ser fácil Você só mirar e Tocar Não foi Você tem que tocar um pouco Mais pra cima Olha só Vem pra cá Vem pra cá Vai Seu A bolada A bolada Oi Eita porra Eita porra Eita porra E rapaz Moloco Que porra Que porra Que ali meu Jesus não aprova Isso aí Esse jogo aqui É muito violento Mas vamos lá Vamos lá Oi Sai correndo Sai correndo Sai correndo Não olha pra trás Coração tá a mil aqui Tem que pegar uma estrela agora Puta que pariu Onde tá essa estrela Bom Por aqui Ela não tá Cadê o urso A gente tem uma porta ali né Vamos dar uma olhada Nessa porta aqui antes Ah é só um lugar pra esconder Mas eu não quero me esconder Quero achar a estrela A estrela De Jesus Abra aqui Abra aqui Que som é esse Sei lá Só sei que esse som Tá me borrando Todo Tá me deixando Com as cuecas Meio lado Aqui Vamos lá Vamos lá Oi Tá estucando Então a gente puxa Não tem problema Vamos puxar essa porra E aí não estuca mais Desde que tu faça É passar de fase Tá tudo certo Vamos Olha só que loucura Olha Caralho meu Quase que o bagulho me mata Agora eu não sei se aquilo ali foi um bug Ou sei lá o que Tá a gente não consegue andar pra cá Por que Mas por que rapaz Por que isso não dá pra andar Vamos ver pra esse outro ladrinho Então Tá calma Eu não tô no topar tudo por dinheiro Pra ficar indo pra lá pra cá Caralho galera Esse jogo aqui Ele te deixa tenso Tem essas Essas gavetas Aqui pra quê É a gente não pode vir por ali Então certamente Vai ter que Voltar Será Sai pra lá Sai pra lá Bicho do capeta Demônio desgraçado Tá realmente O bicho Não tá aparecendo Ele só tá Dando essas tremidinhas Na tela aí Acho que é pra te deixar Desesperado mesmo Tá ligado Então vamos abrir aqui Vamos pular aqui da gaveta E dessa outra aqui E vamos pra cá Sobe Agora meu irmão Agora corre Corre e não olha pra trás Tá Não temos nada Vamos abrir aqui Abre 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 E chegamos aí Num lugar tenso Força guri Força Abre essa porra aí Ah lá tá a estrela Tá A gente vai ter que dar um jeito De subir ali Certamente Seja por aqui Então vamos Pegar isso aqui Subir aqui Não Não é pra subir aqui Acho que vai ter que subir aqui Então Sobe aqui Sobe aqui E pega o tomate Rapaz E dele Tô matado Nessa porra aí Oh não Porra jogo Vai me deixar no escuro Aqui Tá de sacanagem Pegamos a estrela A estrela do Super Mario Vamos sair correndo agora Não acredito que a gente vai ter que voltar Tá tudo Ó tá dando um save ali o jogo E quando dá save Vocês estão ligados Que coisa boa Não vem por aí Tá Não dá pra descer por aqui Mas por que Mas por que que não dá pra descer Era pra dar Era pra dar Era pra ter uma rampa ali Alguma coisa Mas não tem Então Deve ser pra cá Então Vamos subir Ah tá De novo De novo Poxa Tá ficando foda Esses Esses barulhos Esses paranauê Loco Tá Aqui não tem nada E aqui tem um desenho Loco Onde tem um desenho Loco É onde a gente tem que ir E será que Esses desenhos Que não é A gente que faz Ou a gente que fez Algum dia Aqui no jogo Na história Eu tô achando Que é esse guri Que é louco Da cabeça Ou a mãe dele Vai Abre essa porra Sai pra lá Sai Sai Caralho Puta Um monte De garrafa Aí não tem Que aguenta Onde que tá Essa porra Dessa estrela Que isso Que isso Caralho Caralho Apareceu com tudo Quase que comeu Nosso rabo Deve ser pra cá Cara Cara Pra ser bem sincero Pra vocês Eu nem sei Mais pra onde Eu tô indo Mas beleza Eu tô indo Onde o jogo Me leva Tá ligado Deixa a vida Me levar Deixa a vida Me levar Deixa o jogo Me levar Deixa ele Me levar Porque o bagulho Tá muito Louco Tá muito Tenso Abre essa Porta E que Jesus É me proteger Vamos lá Aeeee Tá ali em cima Tá vamos subir aqui E aí tá o Ah o elefante Sabia que faltava Final memory Oh fuck yeah E agora Não é essa aqui Opa Não Ursinho não Oh fuck Jesus A gente Rasgou Rasgou o braço Do urso Rapaz Puta que parei Agora não temos mais A nossa lanterna Divina Do jogo Cara Oh meu Deus Eu acho que é a mãe Do guri Cara Tô achando que é a mãe Do guri Que é o problema Nesse jogo Tá muito esquisito Isso aí Aqui Vamos pegar o braço Do urso Que isso Que isso Olha só Olha só que beleza Tive que dar o corte No vídeo Não posso apertar Shift mais Caso a tecla De aderência Do Windows Olha só que maravilha Então eu vou deixar O Shift pressionado Aqui Senão vai minimizar O jogo Eu tô falando Eu tô falando É a mãe Do guri Que é o problema Cara Sabe Olha lá Filha da puta Que isso Que isso Mano Eu vou deixar Eu vou deixar Ah Voltamos pra casa safe Pô, mas cadê o urso? Será que ele vai vir? Não, né? Eu acho que o urso já era O urso tomou do rio e subiu Olha só que maravilha Vamos pegar então o elefante, né, cara? O elefante aqui, ó, pela bolinha do mouse Que troca, né? Colocar aí o elefante Que é a nossa última memória Aí do bagulho Fechar aqui, quero ver como é que eu vou ligar Parado ali agora sem o urso Vamos girar aqui Esse bagulho aqui pra girar é um saco Olha só, eu sofro pra girar isso aqui, cara Aí Agora a gente vai ter que ativar com a mão do urso, né? Ah, preceções Eu devia ter fechado aquela porta lá, hein Vamos lá, corre, 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 Manolo Voltamos para casa No quarto A gente tá chegando no final do jogo, hein, galera? Isso aí tá cheirando de final de game, hein? Vamos abrir aqui as paradas tudo Vamos ver se a gente encontra o urso Cadê você, urso? Tá achando que o urso, eu acho que nunca existiu, cara O urso era um amigo imaginário aí Do nosso amigo aí Sei lá, cara Vamos lá Ouvi barulho de garrafa quebrando, é isso? Vidro Trancado Com certeza ele deve estar trancado também Então vamos descer Ó, o coração tá batendo Ah, ali tá o urso E a mãe dele tá bebendo, olha só Dá meu urso O urso é meu, o urso é meu, Jesus Dá pra mim Ah, então era tu o tempo inteiro, então Ah, então era tu o tempo inteiro, então Caralho, galera, então é um bicho que aparecia Era tipo uma trauma, eu acho, do nosso menino aí, sei lá Tá achando que a mãe dele bebia muito e devia bater nele, cara Eu acho que é isso E o cara que tá batendo na porta, quem é? Oi, aí, little one O que é você? Você gostou do seu dono? O que aconteceu com o bazar? Não se preocupe, nós acabamos com ele Ué, acabou? Olha só Ah, então eu suponho que seja isso, né? Me corrija se eu estiver errado, mas Pelo que entendi é a mãe dele Que é o trauma ali, o tormento da cabeça do guri E o guri, tudo que a gente jogou ali era um pesadelo, né, cara? Era um pesadelo que a mãe dele causou, né? Era um psicológico ali do menino Que ele seria aquele monstro, né? Ele ter medo do monstro se esconder O monstro seria da mãe dele, cara Porque a mãe dele bebia E a gente pensava que no início era alguém Que tava atormentando a casa, sei lá Algum espírito maligno, né? No caso, a gente viu aquela ali Na hora que bate na porta, né? Que seria o pai dele ali Foi o pai dele que deu o urso pra ele Fazer o urso confortar, né? O nosso garoto Ah, tudo começou a fazer sentido, cara Ah, isso aí, cara Pô, muito louco, cara A Mongo The Sleep, então A gente zerou aí O jogo indie que tá aí disponível Nice pra vocês É um jogo bem bacana Bem legal E até bem rápido de se zerar, né? É um jogo que assim Que não te dá medo Mas te dá uma tensão E a história, então Ficou bem bacana Apesar de ser muito simples Apesar de ser simples, né? Ficou uma coisa bacana a história Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De esse detonado E mais um detonado completo Aqui no Maximum Cup Agradeço a todo o vídeo De vocês Deixem os comentários Deixem o seu like Favorito Se não for inscrito, inscreva-se E também visite a nossa parceira Oceloja E a nossa loja Maximum Store Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo